Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, novas jovens, não percam mais tempo e decidam viver hoje o melhor de Deus. E se preparem para voar mais alto. Ministério de Programação J1 apresenta... Estou vivendo o melhor de Deus. Com meu Deus posso ir mais alto. Com meu Deus posso ir mais alto. Como águia eu vou voar. Como águia eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe. Com meu Deus posso ver mais longe. Como águia vou enxergar. Como águia eu vou enxergar. Como águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino. Muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. eu vou voar. Eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe. Com meu Deus posso ir mais alto. Com o águia eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe. Com meu Deus posso ver mais longe. Com o águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar O meu Deus faz o impossível, eu vou voar Em Deus esperarei e me renovarei Com Deus eu correrei e não me cansarei Em Deus esperarei e me renovarei Com Deus eu correrei e não me cansarei Estou subindo, vou prosseguindo, abro as asas, estou vivendo o meu Deus Eu acredito no impossível Abro as asas, estou vivendo o meu Deus Abro as asas, estou vivendo o meu Deus Novas jovens, agora te convido a ficar de pé e cantar o Senhor mais alto com toda a sua força Pra sempre! Tua luz em meu olhar brilhando está Tua chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor em meu ser Para sempre brilhará Oh, 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 oh Vives em mim, vives em mim Veio coração pra sempre Vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Novas jovens, eu sei que você pode fazer melhor pro nosso Deus! Vamos lá! A luz em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória nos abandescerá Tu jamais me deixarás, em minha vida está Esse amor em meu ser, pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida está Esse amor em meu ser, pra sempre brilharás Tempos que vão e que voltam por danças pra melhor Conheço bem a palavra, as coisas eu sei de cor Quando vem você colherá Escolha bem a que semeará O que ele abre, ninguém fecha o que ele fecha Ninguém abre, se ele está lido, ninguém pode mudar Cristo faz o que ninguém faz, como ninguém faz Ele é demais, traz a paz Se o mundo não traz, porque ele é Se pinta a paz, pega o passado, pega o passado e joga fora Traga a nova vida, a nova vida não demora O novo tempo já chegou, começou agora! Vai ser da hora! Vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim Vive em mim